Música Hum, isso é melhor que café! Música Ah, o orgulho e a alegria de Central City. Dieter's Coffee. Finalmente uma loja completa aqui. Ainda bem. O Dieter's Express era ótimo, mas nem se comparava ao negócio autêntico. Agora eu posso me abastecer a qualquer momento. Você é uma daquelas pessoas que fariam bem em tomar menos café, claro. Mais um item para o Superman. Eu me sinto bem com isso. O que temos aqui? O especial está pronto! Ei, pessoal! Bem-vindos de volta! É bom falar com alguém que não seja uma parede. É, complicado. Bom, temos boas notícias para você. Compilamos os códigos para te tirar daqui. Ai, ainda bem. Eu já estava quase comendo meu próprio sapato aqui. Este chaveiro contém os códigos de autenticação que destrancarão esta porta. Todos para trás. Ufa! Conseguimos. Bom trabalho, time. Ufa! Conseguimos. Bom trabalho, time. Uau! Isso foi tenso! Liberdade! Ai, eu mal posso esperar para voltar para casa e tomar um banho. Você não parece muito bem. Devia deixar a gente te ajudar. Eu estou bem. Eu sei cuidar de mim mesma. Opa! Está bem. Eu estou um pouco aérea. Vamos fazer uns curativos. E logo você estará se sentindo melhor do que nunca. Ciborgue, se importa de teletransportar nossa nova amiga para o Monte da Justiça? Seu desejo é uma ordem. Muito obrigada a todos. Não há de que, Bethany. Nos vemos logo, logo no Monte da Justiça. Teletransportando, bim, bom, bum. Abre-te, sésamo! O que é isso? 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 E preparado? Eu fico com isso! Melhor de três? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês viram o que eu fiz? Deve ser pra mim. Batman, cuida disso. É pra escurar a boca do balão. Você pode assumir daqui, mulher partilha. Peguei. Não deixe isso morar nos seus olhos. Ou em qualquer outro lugar, na verdade. Eu sei que isso não foi nada legal. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Melhor se segurar nisso. Ataque! O Supremo está de volta. Peguei. Não deixe isso entre os seus olhos ou em qualquer outro lugar, na verdade. Estarei por perto, se precisarem de mim. Legal. Aquele cara era bem fraquinho, né? Mulher Maravilha, assuma! Descanse, Mulher Maravilha. O Superman está aqui. Ataque especial recarregado e preparado. É pra estourar a boca do balão. Estarei por perto, se precisarem de mim. Eu vou apostar tudo. Isso pode ser útil. Ataque especial pronto. Ataque especial pronto. Você não pode me entender. Ataque especial. Uma mesma coisa. Ataque especial. Os VITÓRIA Estarei tão perto se precisarem de nada Você sempre pode confiar em mim, Rus Isso vai mostrar a eles O especial está de volta O especial está pronto O especial está de volta Sempre tem alguma coisa, não é? O que estão querendo esconder da gente? Quem está ali? Fátima, você está aí? Me protege Tenha uma presença explosiva Não deixe isso entrar nos seus olhos Ou em qualquer outro lugar, na verdade Ataque especial, pronto para a ação Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum Peguem eles a bases Melhor se segurando nisso Isso ajuda Apetrejos nunca são demais Tenha uma presença explosiva Tenha uma presença explosiva Não deixe isso entrar nos seus olhos Ou em qualquer outro lugar, na verdade Estarei por perto se precisarem de mim Não deixe isso entrar nos seus olhos Ou em qualquer outro lugar, na verdade Não abra isso em um lugar fechado Mostra quem fez isso com você Aquele cara era bem fraquinho, né? O que é isso? Deve ser pra mim Cara, eu adoro fazer isso Às vezes eu tenho vontade de ficar só assistindo vocês lutar Vamos dar uma volta Melhor se segurar com isso Peguem eles a bases Mesmo horário da próxima semana Não deixe isso entrar nos seus olhos Ou em qualquer outro lugar, na verdade O especial está de volta Vamos ver do que vocês são capazes Vitória Apetrejos nunca são demais Ataque supremo pronto para uso Estarei por perto se precisarem de mim Não abra isso em um lugar fechado O especial está de volta Boa tentativa Peguei Estarei por perto se precisarem de mim Cuidado, isso explode Peguei Ataque supremo recarregado E pronto para a ação GG O que é isso? Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Ele não foi páreo Peguei Ela vai adorar Adoraria que vocês saíssem dessa A era vai ficar tão feliz Ataque especial pronto Curativos feitos Quer dizer que a Liga da Justiça Tem um ciborgue De verdade na equipe E o nome dele é ciborgue Que original Não fica assim, Batman Fico feliz em ajudar História do Superman Nada está longe demais pro Superman Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Nada melhor que abrir um bom baú Legal Ataque especial recarregado E preparado Olá Olá Tchau, tchau. Ah, assim é bem melhor. Não sou uma garota de sorte por ter ajudantes tão bons? Mal posso esperar pra ter todos os meus bebês de volta graças a vocês. Andem logo, tá? Como você avaliaria o trabalho que eu tô fazendo como prefeito? 100%? Mais alto? Eu fico com isso. Eu adoro bater nas coisas com outras coisas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí